Boa, Vascão! Finalmente um plano de sócios decente! Agora, finalmente, eu posso voltar a ser sócio torcedor do Vasco. Tô brincando, eu não vou voltar a ser sócio, não. Mas o plano até que é bom. Fala, torcida vascaína Felipe Tiru, de volta na área. Hoje pra comentar aí o novo plano de sócios torcedor do Vasco, né? Não é bem um novo plano, é mais um update do plano anterior, né? O sócio gigante. Não existe mudanças estruturais. É mais um aprimoramento do que a gente já vinha vendo no antigo plano de sócios. Mas que trouxe aí melhores significativas pro plano de sócios torcedor do Vasco. Deixou muito torcedor vascaína em polvorosa aí, né? Vamos ver se esse plano faz o número de sócios torcedores do Vasco aumentar. Tá, tá precisando, tá precisando, porque na própria coletiva em que anunciou o plano aí, o nosso vice-presidente de marketing aí, o Bruno Maia, anunciou que o Vasco só tem 10 mil sócios ativos. Cerca de 10 mil sócios ativos, né? A gente tinha comentado até num vídeo há pouco tempo atrás que o Vasco teria terminado o ano de 2017 com 17 mil inscritos, segundo o site lá do Por Um Futebol Melhor. Muitos me alertaram quando eu fiz o vídeo que agora já tava batendo ali 21, 23 mil inscritos, segundo o site Por Um Futebol Melhor. E hoje o Bruno falou que, na verdade, nós temos só 10 mil sócios ativos. Por que que rola essa discrepância aí? Já tinham me alertado sobre isso também. Esse site Por Um Futebol Melhor aí é um programa que reúne todos ou a maioria dos times de futebol do Brasil que tem um plano de sócios torcedor, né? Pra oferecer desconto pra esses sócios torcedores em cerveja, supermercado, produtos alimentícios, coisas desse tipo, né? Então, eles têm esse site. Se você é sócio torcedor do Vasco, você pode se cadastrar nesse site pra conseguir descontos. Você consegue ali descontos de 5%, 10%, né? Então, repito, você pode se cadastrar nesse site pra conseguir esses descontos. Não são descontos que vão fazer ninguém virar sócio só pra ter acesso a eles, mas quando você já é sócio, é interessante. Então, você se cadastra lá pra receber esses benefícios e com esse cadastro, eles fazem a contagem do número de sócios. Qual é o problema? Muitas vezes, você deixa de pagar a mensalidade, né? Você deixa de contribuir como sócio torcedor pro seu clube, eles não são avisados lá. Você não vai se descadastrar no site dos caras. Aí tem que o próprio clube avisar pro site que tantos sócios torcedores lá não estão mais pagando, estão inadimplentes. Os clubes não fazem isso ou demoram pra fazer e, por isso, rola essa discrepância aí. Não é só com o Vasco. Todos os clubes que estão lá nessa lista muito provavelmente estão com bem menos sócios, né? Ativos, pagando regularmente, do que diz lá no site. Pode servir de uma referência aí pra gente saber quem tem mais, quem tem menos, mas a gente não pode levar aqueles números muito ao pé da letra, não, por causa dessa distorção que eu tô falando que acontece aqui. Enfim, vamos torcer pra, pelo menos no caso do Vasco aí, dá uma aumentada, dá uma subida nesse número de sócios torcedores do Vasco porque a gente tá precisando, né? E o plano também é interessante. O novo plano de sócios do Vasco, se ele não é revolucionário, né? Não traz coisas novas, ele aprimora o que já tava estabelecido e isso não deixa de ser interessante. Um primeiro benefício que foi anunciado aí, não chega a ser tanto um benefício desse plano, é algo que tem que ser feito aí de tempos em tempos, é a anistia pros sócios que não tiverem em dia com as suas contribuições, né? Porque, não sei se vocês sabem, se você tá contribuindo, você resolve virar sócio torcedor do Vasco. Aí você paga lá 30 reais por mês. Aí você paga 30, no mês seguinte você paga 30, aí no terceiro mês, por algum motivo, você não paga, esquece de pagar, perde o cartão, perde o boleto, não paga. No segundo mês, tá tudo corrido, não paga ainda. Aí no terceiro mês lá, você quer ir num jogo do Vasco, lembra que tem um desconto, aí vai... Ah, então vou pagar esse mês pra poder comprar o ingresso? Não vai conseguir. Pra você pagar esse mês, eles vão te cobrar os outros dois meses que você não pagou ainda, entendeu? Então, aqueles 30 reais que seria do mês, vira 90, que você tem que pagar de uma paulada só pra regularizar a sua situação, né? Já é um baque ali. Isso se for dois meses, que nem eu tô aqui nessa teoria. Se for mais, vamos supor que você fica aí dez meses, um ano sem pagar. De repente, você, pra voltar a ser sócio, em vez de pagar 30 reais, tem que pagar 300. Dependendo do seu plano, em vez de pagar 90, você tem que pagar 900. É complicado, né? E quanto mais tempo passa, mais complicado vai ficando pro sócio acertar a sua situação. Então, é normal que todos os clubes fazem isso. De tempos em tempo, rolam esses projetos de anistia, os caras falam, ó, vem cá, a gente esquece tudo que você tá devendo, você paga aí de novo, e tá tudo certo, vida nova, vida que segue. Normalmente, isso vai ser feito no começo das temporadas mesmo, né? Entre as temporadas, porque eles não vão querer também que o sócio deixe de pagar, fique sem pagar, e só pague quando quiser comprar um ingresso com desconto, né? Assim não funciona bem pro clube, mas também não quer que, justamente, um cara ali que é um cliente potencial, que já virou sócio, que já pagou, você não quer perder esse cara, né? Então, de tempos em tempos, rola essa anistia, tá rolando de novo agora, e isso não chega a ser um grande benefício, assim, algo normal que sempre acontece. Eu, particularmente, vejo dois pontos muito positivos aí nessa reformulação do plano de sócio torcedor do Vasco. A primeira é uma coisa que, se você parar pra pensar, você se pergunta por que que não fizeram antes, né? Que é parar com essa coisa de setorizar o sócio torcedor, né? O antigo plano do gigante, ele era feito assim, você era o sócio social, aí você pagava tanto pra poder ter acesso grátis às sociais do Vasco. Você era sócio arquibancado à VIP, e aí você pagava tanto pra ter acesso grátis à arquibancada VIP. Você era sócio arquibancado, então você pagava lá a sua mensalidade pra ter acesso à arquibancada. Só que se você quisesse ir pra outro setor do estádio, você tava querendo um torcedor normal. Você tinha que pagar o preço cheio, não tinha como comprar antes. Isso, se você parar pra pensar, é um contrassenso, né? Vamos supor, então, que você era um sócio do sempre ao seu lado social. Pagava, então, lá R$188,00 por mês pra poder ter acesso gratuito às sociais do Vasco, né? Quer ir num jogo, faz o check-in lá pra garantir o seu lugar, você vai de graça sem precisar pagar nada. Beleza, tudo bem. Mas vai que um dia tem um amigo seu de fora indo te visitar no Rio, você quer ir com ele, aí quer ir na arquibancada, porque é onde é mais emocionante, né? Ou tem um amigo seu que é sócio sempre ao seu lado da arquibancada, e você quer assistir o jogo com ele. Aí, como é que era até a semana passada? Se você fosse um sempre ao seu lado social e quisesse ir com um amigo na arquibancada, você ia ter que pagar o preço cheio de arquibancada. Faz sentido? Sendo que você teria acesso gratuito às sociais do Vasco? É um esquema que era ruim tanto pro torcedor quanto pro clube, né? Porque o torcedor, o sócio torcedor, era atrapalhado, porque queria ir com um amigo e não podia, e o próprio clube também se prejudicava, porque o sócio torcedor, no caso aí, ele tá abrindo mão de um ingresso que é mais caro pra ir num lugar que o ingresso é mais barato. Quer dizer, você deixa de perder aquele ingresso que custava 40 reais pra perder um de 20, e aquele de 40 que você ganha de volta, você pode vender, teoricamente, gerando mais lucro pro clube. Mesma coisa pro que fosse sempre ao seu lado VIP, sempre ao seu lado da arquibancada, né? Você paga mais caro pra ir na arquibancada VIP e, de repente, você quer ir numa arquibancada comum por qualquer motivo que seja, você teria que pagar o preço cheio. Não faz sentido. Então, esse novo modelo aí do plano sócio torcedor acabou com isso. Se você paga um plano top, você consegue ir pros setores mais baratos de graça, sem nenhum custo a mais por isso, que faz sentido, e bacana também que eles passaram a dar descontos pra se você é de uma categoria intermediária ou da mais baixa e quiser por algum motivo em um jogo especial e em outro setor que é mais caro, você consegue um desconto pra isso também, né? E aí, até por conta disso, mudou o nome, né? Você não tem mais aquela coisa setorizada de sempre ao seu lado social, sempre ao seu lado arquibancada VIP, sempre ao seu lado arquibancada. Os nomes mudaram, agora gigante black, gigante premium, gigante gold, essas coisas, mas basicamente como é que funciona? Se você paga o plano cheio que dá direito a você ter acesso gratuito às sociais do Vasco mediante check-in, também vai poder ter esse acesso gratuito aí pra arquibancada VIP e pra arquibancada. Se você paga o plano lá que antigamente era sempre ao seu lado arquibancada VIP, você tem direito a acesso gratuito pra arquibancada VIP, pra arquibancada que custa mais barato, né? E se uma vez ou outra você quiser ir na social, você ainda consegue um desconto de 50% aí. Quer dizer, vai pagar só metade do ingresso da social. Interessante também. E se você tá no antigo plano, que era o antigo plano sempre ao seu lado arquibancada, né? Que é a mensalidade em que você paga pra poder ir de graça nas arquibancadas do Vasco, mas por algum motivo uma vez você quiser ir pra social, você vai pagar 50% de desconto, aí você vai pagar meia também pra ir na social do Vasco. Quer ir na arquibancada VIP? Aí você vai pagar ali entre 51% e 70% de desconto, né? Quer dizer, bem pouquinho que você vai pagar pra ir na arquibancada VIP, né? Imagina uma situação, você quer ir num jogo de arquibancada, a procura é muito grande, você foi querer dar o check-in lá, já tinha perdido, já tinha ocupado todos os lugares da arquibancada, aí sobra a arquibancada VIP. Antigamente, você ia ter que pagar o preço cheio pela arquibancada VIP. Agora não. Você tem desconto aí de até 70%, quer dizer, vai pagar um valor bem menor ali pra ir na arquibancada VIP, já que a opção de arquibancada não estava disponível. Então, repito, é uma coisa assim tão óbvia, né? Que a gente até realmente se pergunta como é que eles não pensaram isso desde o começo, lá quando lançaram esse plano dos gigantes. É bem sacada mesmo essa inovação que eles trouxeram agora e ainda por cima, e aí vai o segundo grande mérito dessa reformulação do plano de sócios torcedores, diminuindo os preços, né? Eles estão trazendo mais benefícios pra essas categorias do Vasco e, ao mesmo tempo, diminuindo o preço. Porque, olha só, olha a tabela aí. Antigamente, se você era sempre ao seu lado social, você pagava R$188,98 aí, né? R$199 de mensalidade. Agora, pro mesmo plano aí, ainda mais incrementado, você vai pagar aí R$170, tem uma diminuição de R$20. Nos outros planos, a proporção segue parecida. O sempre ao seu lado VIP, que era R$135,00 antigamente, agora passa pra R$130,00. Tem um desconto aí de R$5,00. O da arquibancada, que era R$105,00, passa pra R$90,00. Tem um desconto de R$15,00 aí. Então, né? Se a gente considerar que você tá melhorando, tem mais benefícios, tem mais opções, e o preço ainda diminuiu, é realmente aí um belo trabalho do departamento de marketing pra tentar deixar os planos mais acessíveis. Fora isso, ainda tem outros planos ainda mais populares, né? Que não vão garantir ingressos gratuitos pro sócio, mas vão garantir bons descontos. Então, se você participar da categoria prata ou da categoria bronze, né? Que antigamente era o amor infinito social e o amor infinito, e antigamente custava R$94,00, uma, passa pra um plano de R$60,00 agora, e o que era de R$45,00, passa pra R$25,00, quer dizer, belos descontos, e ainda vão te garantir, ó, esse prata te dá 50% de desconto na social, e entre 51% a 70% de desconto pra ir no VIP ou ir na arquibancada. E o bronze, que é o mais baratinho que tem nesse esquema aí de ajudar com os ingressos, né? Só R$25,00 por mês, ele não vai te dar desconto pra ir na social, mas vai te dar aí entre 51% e 70% de desconto pra ir na arquibancada, tanto na arquibancada VIP quanto na arquibancada normal. E aí, se interessou pelo novo plano de sócios torcedores do Vasco, vai assinar? Não assine ainda, porque não acabou por aí. Fora essas novidades, uma outra inovação que essa reformulação tá trazendo também é a questão do rating aí, né? Do ranking dos sócios torcedores. Como é que funciona esse rating? Isso aí é uma cobrança muito antiga dos torcedores do Vasco, né? Que desde que nem existia sócio torcedor em clube nenhum do Brasil, o pessoal já cobrava, né? Chegava na final, era lotado, aquele bando de torcedor modinha indo pro jogo, e aí a galera que frequentava mais arquibancada sempre reclama, né? Ah, esse torcedor de sofá só vem em final, e a gente que tá aqui todos os jogos, a gente é prejudicado, é difícil pra gente comprar ingresso, o ingresso é mais caro, tem fila, tudo porque esses modinhas tão vindo assistir só a final, pegar só o filé mignon. Pois bem, agora, finalmente o Vasco entra com essa estratégia que outros clubes já adotam já, do rating, pra justamente favorecer esse torcedor mais fiel, né? Como é que funciona? Aquele cara que vai sempre aos jogos, aquele cara que for sócio torcedor há mais tempo, ele vai ter prioridade na hora de comprar os ingressos nas partidas mais disputadas. Qual que é a ideia aí desse conceito? Vamos imaginar um mundo das maravilhas onde o Vasco consegue passar da fase de grupos da Libertadores, vai pra uma oitavas, vai pra umas quartas de final da Libertadores. Um jogo em São Januário com certeza vai ter muita demanda. Quando você chegar nesse estágio aí de oitavas de final, quartas de final, se tudo der certo, já vai ser difícil pra quem não é sócio comprar, porque o Vasco vai abrir primeiro a venda pro pessoal que é sócio, o pessoal que é sócio tem tudo pra comprar todos os ingressos aí e quando for abrir pra os não sócios, já não vai ter sobrado mais nada, né? Beleza. Vamos então continuar nesse clima de otimismo, continuar pensando o grande aqui e imaginar que o Vasco chega numa final de Libertadores. Vai disputar final de Libertadores em São Januário. O que é natural você pensar? Que mesmo pra quem for sócio vai ser difícil conseguir o ingresso. Vamos imaginar que nesse momento o Vasco tenha 50 mil sócios torcedores, o São Januário vai caber ali 20, né? Uns 20 e poucos sócios, então já vai ter mais sócio do que lugar em São Januário. Como é que vai fazer aí pra comprar? E quem chegar primeiro? Não. Aí vai valer esse rating aí que o Vasco tá implementando agora. Como é que vai funcionar esse rating? Cada torcedor, cada sócio torcedor vai ter ali de uma a cinco estrelas. E obviamente quem tiver mais estrelas vai ter prioridade na hora de comprar os ingressos. Como é que você pode ganhar estrelas? De duas maneiras. Frequentando sempre o estádio e contribuindo por bastante tempo com o sócio torcedor. Por exemplo, você vai, você começa aqui, você virou sócio torcedor, você não tem estrela nenhuma. Aí você vai no jogo de domingo. Aí você ganha uma estrela. Aí tem outro jogo na quarta-feira, né? Jogos só com mando de campo do Vasco, obviamente, que são os jogos onde você consegue comprar ingresso com desconto. Vamos supor aqui que o Vasco, por algum motivo, tenha dois jogos seguidos em casa. Então você vai no domingo e você consegue uma estrela. Você vai na quarta-feira, você consegue uma outra estrela. Quando for o jogo do Vasco na outra quarta-feira, você já tem duas estrelas, você sai na frente do que foi antes. Entendeu? Então você, e aí você vai nesse, você já consegue três estrelas. Se você for cinco jogos seguidos, você consegue as cinco estrelas têm prioridade máxima na hora de compra dos ingressos. aí se você faltar um jogo, aí você perde uma estrela. E se você ficar dois jogos sem ir, aí você perde duas estrelas. Aí, conforme você for voltando aí nos jogos, você vai recuperando, né? Agora, fora isso, você ainda pode conseguir as estrelas fixas. Você consegue fixar a estrela lá, você não perde por nada. Como funciona isso? A cada dez jogos que você for do time na temporada, você consegue uma estrela fixa. Então, você foi dez jogos, conseguiu uma estrela fixa. Essa não sai mais, né? Até o final da temporada, ela vai ficar lá. Então, você foi a quatro jogos, tá com quatro estrelas, mas a fixa, né? Aí você falta o seguinte, você vai cair pra quatro? Não, você continua com cinco, porque você tem uma estrela fixa. Só se você faltar um segundo jogo, é que você perderia uma estrela, entendeu? E mesmo assim, se você for a mais dez jogos, ao invés de dez jogos, você foi a vinte jogos na temporada, você consegue duas estrelas fixas. e assim por diante, entendeu? Então, esse é o esquema que você pode ganhar mais pontos no rating aí, subir no ranking indo aos jogos. Fora isso, tem as estrelas fixas que você consegue por tempo de contribuição. Então, a cada seis meses em que você contribui direto, você vai conseguir uma estrela fixa. E aí, não é por temporada, é direto. Ficou seis meses pagando, você consegue uma estrela fixa. Ficou um ano pagando, você tem duas estrelas fixas. Se você for sócio por dois anos e meio direto, sem interromper, é importante que você não interrompa o pagamento, você consegue cinco estrelas fixas ali e vão ficar pra sempre. Enquanto você pagar, você tem cinco estrelas fixas, vai ter sempre prioridade na compra. Qual é a ideia disso? É fazer com que a pessoa não deixe de pagar a mensalidade, porque você ficou lá dois anos pagando, tem quatro estrelas fixas, passou um mês e esqueceu, por algum motivo ou por outro, perdeu. Perdeu todas as estrelas, volta pro zero se você voltar a pagar. Eu acho isso um esquema interessante, eu acho que é muito mais legal quando você bonifica aquele sócio torcedor que tá apoiando, do que quando você castiga aquele que não é tão fiel, vamos dizer assim, né? Pra mim, é muito mais interessante você criar esse esquema de estrelas pra beneficiar o cara que é sócio a mó tempão, fazendo ele comprar ingressos com mais tranquilidade na frente de todo mundo, do que você punir o cara que por um motivo ou por outro não pôde pagar por um ou dois meses, ou então que resolve por, sei lá, qual é a razão, não ser mais sócio por seis, por um ano, você punir esse cara fazendo que quando ele volte ele tenha que pagar toda a mensalidade retroativa, sendo que ele não usou de nenhum benefício naquele período, né? Outro exemplo é que nem o Vasco tem feito até hoje que pra tentar forçar o cara a ser sócio ele aumenta o valor do ingresso, põe o ingresso lá 80 reais pra um jogo do Carioca 120 reais e aí fala, ah não, mas é porque se você for sócio você paga a metade. Sabe? Não é certo isso, não é uma atitude certa, você tá prejudicando o torcedor comum que não pode ou não quer ser sócio por qualquer motivo pra ver se assim ele se força a virar sócio torcedor. não consegue fazer muitas vezes o cara não vai virar sócio só por causa disso e ainda afasta o cara do estádio. Então é importante eu acho você beneficiar o torcedor que tá te ajudando mais, tá dando dinheiro, essa torcedor é importante, você vai fazer isso como? Facilitando pra comprar ingresso, né? E dando prioridade pra ele quando chegar num momento em que vai ter mais gente querendo ingresso do que lugar no estádio aí você tem que priorizar alguém aí é natural que você priorize o sócio então o sócio vai ter direito de comprar ingresso primeiro agora você fazer esse esquema que sobe o preço do ingresso aí ninguém vai ou então dificulta não vende na internet pra quem não é sócio sabe? Pra fazer criar dificuldade pra vender facilidade a gente tá vendo aí que não tem funcionado vamos ver se agora com essas novas medidas realmente melhora a situação do Vasco eu na minha época aí de torcedor de arquibancada que eu ia direto nos jogos do Vasco um período bem mais vencedor do Vasco que é lá no final dos anos 90 comecinho dos anos 2000 naquela época se tivesse um plano de sócio-torcedor do Vasco eu aderia só pra conseguir comprar antes porque era realmente complicado final semifinal quando era um jogo decisivo a gente tinha que ir um, dois dias antes em São Januário ficar quatro horas na fila naquele calor lá de São Cristóvão pra comprar um ingresso entendeu? pra garantir um ingresso naquela muvuca se eu conseguisse escapar disso conseguindo ir um dia antes no esquema de compra só pra sócio não tô nem falando de internet que naquela época ainda era muito incipiente aquilo aí pra mim já seria um grande atrativo não precisava nem do desconto no ingresso que naquela época também não era tão caro que nem é hoje enfim acho que são bons benefícios sim que estão trazendo essa reformulação tá melhorando um plano de sócios que já era interessante nesse sentido agora tem que ver também se vai melhorar não se falou disso na coletiva mas espera que melhore é o atendimento ao sócio-torcedor ao cara que quer virar sócio que quer apoiar o time porque sempre que eu falo sobre sócio-torcedor aqui o pessoal no comentário vem falar que tentou ser sócio não conseguiu porque não consegue falar com ninguém em São Januário tem uma dúvida não tem ninguém pra esclarecer ou então já é sócio a carteirinha não chega nunca perde a carteirinha vai tentar renovar não consegue então tem que ter um atendimento aí bacana um atendimento top de linha mesmo pra não deixar o torcedor que quer ser sócio quer ajudar muitas vezes faz mais pra ajudar o Vasco do que pelo benefício próprio então o mínimo que o Vasco tem que fazer em troca é dar um atendimento à altura vamos esperar que isso melhore também daqui pra frente e também vamos falar aqui só pra não deixar passar em branco se o cara for sócio proprietário chamado sócio estatutário que são aqueles sócios que estão previstos no estatuto do Vasco a galera o sócio geral sócio proprietário esse pessoal eles a situação deles é equivalente ao sócio torcedor ao sócio torcedor black se os caras estiverem pagando a mensalidade em dia eles conseguem fazendo check-in entrar de graça em todos os jogos já são automaticamente cinco estrelas pelo que o Bruno Maia falou aí então a situação fica muito boa pra quem for sócio estatutário do Vasco também pô Felipe tá enchendo a bola aí do novo plano de sócio torcedor mas lá no começo do vídeo lá na entradinha você falou que não vai se associar por quê? então pessoal por que que eu não vou me associar? porque esse plano de sócio torcedor que nem eu falei ele é uma melhora do anterior e qual que é a grande questão do anterior? é um programa de sócios muito bom pra quem vai aos jogos pra quem tá sempre indo aos jogos se você é um torcedor do Vasco que vai a três dois um jogo do Vasco por mês o plano de sócio torcedor já pode ser interessante pra você né se você vai a todos os jogos é interessante entrar nesses planos que te dá acesso gratuito através de check-in se você vai a um jogo por mês mais ou menos pegar um plano de sócio torcedor que te garanta aí pelo menos um desconto de 50% nos ingressos só pra você conseguir comprar pela internet antecipadamente né ter certeza de que vai conseguir o seu lugar já pode ser interessante né agora se você não vai aos jogos do Vasco seja porque não gosta de ir no estádio seja porque você mora longe é de fora do Rio de Janeiro o programa de sócio torcedor ele não é atrativo até a questão lá das experiências ah você ganha ponto e troca por experiência as experiências todas envolvem o jogo né as experiências normalmente envolvem lá aquele match day que você vai no camarote dos torcedores você entra no vestiário e vê os jogadores ou você participa lá daquelas brincadeiras de chutar pro gol no intervalo tudo envolvendo o jogo entendeu tudo envolvendo quem vai no estádio se você não vai no estádio o programa de sócio torcedor continua não tendo atrativo nenhum o único atrativo continua sendo o mesmo desde lá do começo desde o programa do Vasco é meu que é o que? querer ajudar o clube querer ajudar o Vasco incondicionalmente sem ter recebido nada em troca o programa de norte a sul que é o mais barato que é de 15 reais o que ele oferece de benefício? esses descontinhos aí esses descontos aí de supermercado de 5% que nem eu já falei ninguém vai virar sócio por causa disso e no máximo prioridade na compra de ingressos novamente se você é um torcedor do Rio de Janeiro que às vezes vai em um jogo por mês ou vai em 5 jogos por ano aí pode ser interessante você ter um esquema desse de norte a sul pagando 15 reais por mês só pra ter aquela preferência na hora de comprar os ingressos pra não perder um jogo que mais ou menos disputado não vai entrar a questão do rating aí mas você quer comprar antes pra ter garantia de que não vai perder você pode virar um sócio torcedor aí de norte a sul agora que vantagem que tem pra quem é sócio torcedor fora do estado do Rio de Janeiro né fora da cidade que não tem interesse em jogos porque até os próprios benefícios que são oferecidos aquela coisa da experiência dos pontos que você consegue que pode trocar por experiência são só pra experiências envolvendo o jogo é você aquele match day lá que você fica no camarote com os torcedores do Vasco conhece os jogadores visita o vestiário participa daquelas gincanas no intervalo do jogo só coisa envolvendo quem foi na partida e quem não quer ou não pode ir nos jogos sabe aí fizeram essa categoria aí de norte a sul premium que você em vez de pagar 15 reais você paga 30 e eles te dão direito a você ir a um jogo do Vasco com o mando do Vasco cara quem for torcedor em Manaus quem for torcedor no Amapá quem for torcedor no Maranhão no Rio Grande do Sul em Goiás o que que esse pessoal qual é a chance desse pessoal ir pro Rio de Janeiro uma vez por ano pra assistir um jogo do Vasco né porque vamos e venhamos é onde o Vasco joga com o mando é difícil do Vasco mandar jogos fora do estado e cada vez mais porque a CBF tá impedindo esse lance de você vender mandos de campo mudar o lugar que você joga então vai dificultar ainda mais que o Vasco jogue com o seu mando fora de São Januário fora do Rio de Janeiro então não é não é uma coisa atrativa sabe não é não é uma solução atrativa nem financeiramente se você for pegar a máquina ali pra calcular você paga 15 reais pelo plano de norte a sul normal você paga 30 reais quer dizer 15 reais a mais por esse plano de norte a sul premium que dá direito a esse ingresso de graça aí ora 15 reais por 12 meses que é o tempo que você tem que esperar pra conseguir pegar um ingresso desses dá 180 reais com 180 reais você compra um dois três ingressos dependendo do jogo que você for do Vasco então não vale a pena né do ponto de vista de benefícios não vale a pena a única motivação pra pessoa contribuir com um plano desses continua sendo a mesma desde a época lá do Vasco é meu que é querer ajudar o Vasco sem esperar lá em troca isso é é o benefício que vem não podia por exemplo com esses 180 reais em vez de dar um ingresso de graça por ano dar uma camisa de graça por ano não tô nem falando de uma camisa oficial do Vasco não porque se uma camisa oficial do Vasco custa 250 reais o dinheiro que você dá pro Vasco a mais é 180 dá pra ver aí na matemática que o Vasco vai estar pagando pro torcedor e não o contrário então beleza não faz sentido mas uma camiseta de malha escrito eu sou sócio torcedor eu apoio o Vasco isso aí com a escala que se espera que o Vasco tenha de sócios torcedores você consegue produzir uma camisa dessas por quê? 30 reais então você vai lá o sócio vai pagar 180 reais durante um ano desses 180 reais você paga 30 sei lá 40 pra poder dar uma camisa pra ele e aí você fica com os outros 140 pra você pode ser um negócio interessante já? pro torcedor com certeza é pelo menos ele tem uma camisa pra vestir pra quando for na padaria pra quando sair da sua cidade todo mundo vê lá o cara é sócio do Vasco o cara ajuda o Vasco parece mais interessante ou então o esquema de sorteio você não tem a garantia de que vai ganhar uma camisa mas você tá ali correndo risco de ganhar uma camisa do Vasco pra mim parece muito mais interessante por conta disso é que eu ainda não vou virar sócio do Vasco eu já falei aqui o grande motivador pra mim seria não sei que não é culpa do nosso do Bruno Maia aí né do marketing é uma questão que é superior a ele o grande motivador pra eu virar sócio do Vasco eu enquanto torcedor vascaíno que não mora no Rio de Janeiro eu moro em São Paulo pra quem não sabe ainda é seriam outros seriam justamente se você conseguisse ganhar uma camisa já seria mais interessante pra mim pensar em um esquema de consulados que nem outros clubes já tem os lá do sul tem muito isso consulados vascaínos espalhados pelo Brasil então consulado vascaíno em São Paulo onde os sócios torcedores do Vasco podem ir lá pra assistir os jogos eventualmente quando o Vasco for pra São Paulo algum jogador vai lá ou então não sei um esquema desse poderia ser interessante também e principalmente o que a gente vem batendo sempre aqui direito de voto ao sócio torcedor todos os clubes do Brasil tem e o Vasco mais uma vez insiste em se fechar o Vasco que tem tanto orgulho de ser democrático mais uma vez mostra o quanto ele não é não abrindo direito de voto pro sócio torcedor então por conta disso eu vou continuar sem me associar ao Vasco da Gama voltar a me associar já foi sócio torcedor durante muito tempo mais de 3 anos parei porque eu não concordo com a diretoria que nem já falei são duas coisas que me fariam voltar a ser sócio houve benefícios claros em ser sócio um retorno palpável pra mim algum tipo de retorno porque hoje em dia pra eu ser sócio não varia nada é só pra ajudar o Vasco se for só pra ajudar o Vasco tem que ser no mínimo uma diretoria aí em que eu confie uma diretoria aí que dê provas de que meu dinheiro vai ser bem aplicado não é o caso da diretoria do Campelo pelo menos não ainda se os caras começarem a fazer um bom trabalho contratar ver que tirar o Vasco do buraco pode ser até que eu mude ideia por enquanto a minha maneira de ajudar o Vasco que eu vou fazer vai ser contribuindo com o Vasco dívida zero também não é a solução ideal pra mim já falei isso aqui em outros vídeos mas é o que dá pra fazer agora eu vou contribuir já paguei no mês de abril aqui paguei 10 reais que é o DARF mínimo acho que se todo mundo puder contribuir com a menor quantia já vai ser uma boa ajuda eles vão sortear duas camisas autografadas do Vasco lá né duas camisas oficiais autografadas então quer dizer já é um prêmio muito maior pra mim por mais que tem chance de eu ganhar as chances são pequenas mas mesmo essa chance pequena de ganhar já é muito mais em contrapartida do que esse plano de sócios torcedor oferece pra mim repito que sou torcedor de fora do Rio de Janeiro se você é um torcedor que vai aos estádios o plano anterior já era bom o plano atual ficou melhor ainda com certeza eu acho que você deve aderir extrapolando a pergunta então ah Felipe você não quer ser sócio ah esse plano de sócios do Vasco não é bom pra você mas você acha que pode fazer sucesso? eu acho que pra esse plano de sócios torcedores do Vasco fazer sucesso realmente engrenar fazer o número de sócios pular de 10 aí que tá agora pra 20, 30, 40 50 mil que é quando realmente começa a virar um número aí que faz diferença pras finanças do clube vai passar por uma boa equipe do Vasco porque todos esses benefícios que tão oferecendo aí a diretoria do Vasco passa por ter casa cheia todos os jogos e pra você ter casa cheia todos os jogos você tem que ter um time que dê alegria de ver que esteja disputando os campeonatos então se você conseguir montar um time se a diretoria conseguir montar um time que avance por muitas fases da Libertadores que avance por muitas fases da Copa do Brasil que entre no Campeonato Brasileiro disputando ali um título um G4 que seja né pra motivar o torcedor aí aí tudo bem porque o torcedor vai querer ir a muitos jogos e a partir do momento que ele quer ir a muitos jogos vale a pena ter um desconto nos ingressos porque como vai ter muita procura os jogos vão estar sempre com muita gente querendo ingresso vai ser vantajoso você conseguir comprar ingresso antes porque se o sucesso for assim absoluto a procura for tanta e que nem ser sócio é garantia de que você vai conseguir o ingresso você vai começar a querer ter as estrelinhas do ranking lá pra garantir pra ter certeza que você vai ser o primeiro a comprar então pra ter sucesso pra realmente alavancar esse programa de sócio-torcedor aí o Vasco vai precisar de um time bom um time que esteja disputando campeonatos né pra trazer de novo o torcedor pra São Januário né que é o grande atrativo desse programa de sócio-torcedor será que a diretoria consegue? será? vai passar por outras questões aí que envolvem o marketing também conseguindo patrocínio que envolve o financeiro ali equacionando as dívidas do Vasco que envolve departamentos de futebol fazendo boas negociações trazendo bons jogadores por preços razoáveis se fizer tudo certinho aí vai atrair gente que nem tá planejando de ir nos jogos que nem é o meu caso eu vou ver que a diretoria tá fazendo um trabalho competente posso até me animar a virar sócio só pra ajudar de novo é uma perspectiva que por enquanto a gente não vê acontecendo né mas vai saber né o futuro a Deus pertence enfim galera esses são os pontos que eu queria levantar sobre o novo projeto de sócio-torcedor do Vasco aí acabou ficando um vídeo até mais longo do que eu imaginava né mas sei lá é o meu ponto de vista sobre a questão deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessas novidades a conversa continua por lá se quiser seguir a gente em outras redes sociais o sobre Vasco está no Facebook está no Twitter está no Instagram tem o grupo no Telegram pra vocês conversarem também sobre o Vasco se vocês quiserem entrar no grupo de WhatsApp em que eu participo aí tem que apoiar o canal a gente tem um grupo lá só pros conselheiros do canal né você também vai concorrer a camisas do Vasco e vai fazer parte do grupo secreto enfim entra lá no apoia.se barra sobre Vasco pra conferir se não pode se não quer tudo bem sem mágoas peço pra que você pelo menos curta esse vídeo assine o canal liga o sininho de notificações porque vai ter vídeo novo aí a gente tem Libertadores tem final de campeonato então tem muito vídeo por vir aí e eu não quero que você perca beleza? tá combinado? então tá combinado a gente vai se falando vai 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 a v